Oração da Festa da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e de Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho tão amado e compartilhar da sua herança. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste caminho da transfiguração, acontece quando caminhamos com Jesus, no caminho da nossa existência. Ao longo da imitação de Cristo, vamos nos transfigurando aos poucos com o Mestre. Ó Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti, no silêncio e também na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis, e depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedoso, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.